Música Somos uma das maiores empresas do ramo da construção civil no Brasil, líderes em inovação. Nós somos apaixonados por tecnologia, buscando cada dia novas formas, melhor e mais produtivas para executarmos nossas tarefas. Estamos agora implantando uma tecnologia para ganharmos agilidade na separação de nossos produtos, chamada de Voice Peaking, que consiste na separação por comando de voz através de um receptor, que fica ligado ao ouvido dos nossos colaboradores. Música HBX201 Música Segue triunfando. Música Meu nome é Deiziane, eu trabalho na empresa há um ano e quatro meses como Expedidora 1. Eu trabalho na separação dos materiais e com o Talkman, o sistema de voz, melhorou bastante. Nós ganhamos mais tempo, agilidade no processo. Música E também melhorou a ergonomia. Música A gente conversa com o sistema, ele diz para a gente o corredor, que é para nós ir, o endereço. Quando a gente chega no endereço, a gente confirma o DV, que é o número que tem no PIC. Aí a gente dizendo o número do DV que o Voice pede para a gente, a gente confirma, ele vê que a gente está no endereço certo, ele diz a quantidade de peça que é para retirar do PIC, né? Isso eu pego a quantidade, confirma com o Voice e vai para o próximo endereço. Então, ganhamos bastante agilidade. Música Música Acreditamos muito que é possível sim, fazer mais com menos. E construir um mundo melhor para nós e para os nossos colaboradores. Música Legenda Adriana Zanotto